Não morro mais de queda de rede Tirei da parede corda e armador Como toda criatura Fui buscar a cura, aliviar a dor Tranquei na mala da saudade Toda maldade que me fez sofrer Tive que agir assim Pra cuidar de mim Larguei de você Alô Pernambuco, as cidades do meu interior Vou visitar você com o projeto Nerilson Busca Pé na Boca do Povo Junto com o canal Arthur Falcão Vamos divulgar sua cidade Mostrar pra o mundo inteiro a beleza das cidades de Pernambuco Junto é você misturado Forró de pé de parede É nóis na boca do povo Forró de pé de parede bem apertadinho No escuro agarradinho tá do meu agrado Chega a arrepia Eu e minha pia Cada um no seu quadrado Forró de pé de parede bem apertadinho No escuro agarradinho tá do meu agrado No escuro agarradinho tá do meu agrado